Olá, tudo bem? Como vocês estão? Vamos lá para mais uma aula de artes. A nossa aula de artes, nós estamos trabalhando as cores primárias, não é verdade? As cores primárias são, olha lá, separou aqui, vermelho, azul e amarelo, não é mesmo? Nós vamos fazer uma atividade de cores primárias, utilizando tintas só das cores primárias, tá bom? Para ficar gravado na nossa memória. No nosso caderno de artes, nós vamos fazer assim, olha lá como a Pro fez, cores primárias. Nós vamos fazer uma bolha, muito bem, uma bolha vermelha, uma bolha amarela e uma bolha azul, utilizando as canetinhas, tudo bem? E deixe a sua tinta separada. Nós vamos utilizar o nosso dedinho, turminha. Hoje nós não vamos trabalhar com pincel, tá bom? Nós vamos trabalhar com o dedinho. Então, coloca um pouquinho de tinta, das cores que a Pro falou, na tampinha. Depois que você colocou na tampinha, nós vamos molhar o dedinho, olha lá, molhou o dedinho e vamos passar na cor correspondente, ou seja, o amarelo nós vamos pintar de amarelo dentro da bolha. Pinta toda a bolha, vamos lá, de amarelo, tá bom? Então, pinta toda a bolha de amarelo. Muito bem. Depois que você terminou de pintar a sua bolha amarela, limpa o seu dedinho e vamos começar com a outra tinta, não é mesmo? Com a tinta vermelha. Vamos lá, pintando de vermelho. A Pro tá pintando pra mostrar pra vocês. A Pro pediu pra pintar com o dedinho, porque nós, a maioria das vezes, nós trabalhamos com o pincel e a tinta guache, ela não agride a pele, então não tem problema trabalhar com o dedinho, com tinta guache, tá bom, turminha? Depois é só lavar, olha lá, a Pro tá pintando na cor correspondente. Desliza o seu dedinho e vamos pintar. Eu vou mostrar pra vocês como ficou a minha atividade, tá bom? Das cores primárias, vermelho, amarelo e azul com pintura de com o dedinho. Muito bem, ficou pronta a minha atividade. Eu vou mostrar pra vocês a pintura com o dedinho das cores primárias. Olha lá, vermelho, amarelo e azul. Ficou assim. Depois que você terminar, deixa o livro aberto, tá bom? Pra secar. E essa foi a nossa atividade de artes de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!